Vera, a ministra Simone Tebet tem condição de continuar depois de ter sido imposta a ela essa nomeação? Cara, em condição ela tem. Ela teve de engolir em seco e aceitar essa contingência. A opção seria ela pedir demissão, mas seria uma decisão muito prematura, o governo não tem nenhum ano e a deixaria sem opções políticas, como se diz no jargão político, ela ficaria na chuva até a eleição de 2026. Ela não tem um mandato, ela tomou uma decisão considerada controversa pelo campo político a que ela pertence, de apoiar o Lula e apoiá-lo de maneira enfática, decidida e com isso ela ficou meio sem ambiente em Mato Grosso do Sul, que é o seu estado de origem, o seu estado político e que virou um estado bolsonarista nos últimos anos. Então ela teria de realinhar toda a estratégia dela e ficaria sem uma vitrine durante muitos anos antes da eleição. Ela tomou uma decisão de aquecer com algo que é uma derrota, é inegável que é uma derrota, ela não queria, seus aliados ali da pasta não queriam o Poshman, mas ela entendeu que é uma determinação do Lula e o Lula fez essa nomeação à revelia dela para evitar que o processo de fritura dele continuasse. E aí ela decidiu aceitar fazer um recuo estratégico para ver se se reposiciona ou não, mas ficou uma fissura nessa relação. Agora, que tipo de problema Poshman pode causar por ter uma visão econômica tão diferente da visão econômica da ministra? É isso, já virou um flaflu como tudo vira e os críticos a ele fazendo críticas bastante pesadas e os seus defensores partindo para cima da imprensa ou dos aliados que não são petistas também de uma maneira bastante agressiva. Para além dessa disputa ideológica, o que existe é isso, a ministra tem uma linha de pensamento, o presidente do IBGE tem outra. Se ele for usar a cadeira da presidência do IBGE para fazer disputa ideológica, isso vai ser muito ruim. E se ele quiser direcionar os indicadores para comprovar algum tipo de viés ideológico, igualmente ruim. Isso aconteceu no equivalente ao IBGE na Argentina. Então, esse é o fator de temor por parte dos que não aprovam a linha ideológica dele. Vamos conferir como vai se dar essa presença dele no IBGE. E agora, Tassi, como é que o Lula vai fazer para acabar com esse mal-estar no Planalto? Que ele criou. Porque hoje poderia ser um dia cheio de notícias boas, o Brasil com sinalização de inflação, a FIT do Brasil foi melhorada, a graduação do Brasil de risco. E aí vem uma nomeação para um instituto. Eu acho que é legal entender que instituto é esse. É um instituto que tem que ser eminentemente técnico. É um instituto de dados, que são usados para políticas públicas e tudo mais. Não tem nada a ver com viés, como a Vera Comer. Não tem nada a ver com viés ideológico. Então, para que criar uma celeuma com alguém que foi fundamental para a eleição do Lula, a Tebet? E, de novo, o Lula, que é um craque da comunicação, ele anda pisando na bola na comunicação. Eu acho isso surpreendente. Até em coisas triviais. Ele comentando a Copa do Mundo feminina, ele vai lá e faz uma piada com mulher. Eu estava vendo, mas é muita mulher dentro do campo. Acabei vendo só o primeiro tempo. E aí, novamente, uma mulher fundamental na eleição dele. Uma mulher altamente capacitada, mesmo quem é ideologicamente contra a Tebet, reconhece nela uma mulher com muitas qualidades. E aí ele vem e dá mais um tirinho no seu próprio pé. Obrigado. Obrigado.